Boa tarde, turma. Como estamos? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada. Vamos continuar e vamos estudar ainda a continuidade ao estudo sobre o mundo medieval. Se coloquem, por favor, num lugar silencioso, confortável, com o material de vocês à mão, para que vocês possam fundamentar a videoaula. Ok, meus amores? Nós vamos, como já falei, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E hoje nós vamos estudar as transformações no mundo medieval. Lembra que a gente não podia chamar a Idade Média ou o mundo medieval de um mundo atrasado, de Idade das Trevas, porque houve também algumas construções tecnológicas para a época, entre aspas, no tecnológico aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura. Transformações no mundo medieval. Ao longo dos anos, algumas transformações marcaram a região europeia no período medieval, principalmente com a estabilidade que se instaurou após a incorporação dos povos germânicos. Nós vimos que houve muitas migrações, e quando essas migrações pararam, houve uma certa estabilidade que possibilitou, que favoreceu uma paz. E essa paz deu possibilidade àquelas pessoas que viveram naquela época, que elas desenvolvessem equipamentos e técnicas para melhorar o seu dia a dia, a sua qualidade de vida daquela época. Vamos lá. Em primeiro lugar, ocorreram alterações no modo de produção agrícola. Ou seja, se houve essa alteração no modo de produção agrícola, agora, naquele momento, eles tinham recurso ou técnicas, eles faziam valer técnicas que eles estavam aperfeiçoando até então, que é a técnica de rotação trienal de cultura. Como essa técnica? Eu tenho um terreno, e eu divido esse terreno em três partes. Dessas três partes, duas delas produzem, enquanto o terceiro descansa. Passado aquele período, aquele que estava descansando produz, e um outro que estava sendo plantado vai descansar. E essa técnica possibilitou que houvesse um aproveitamento melhor das terras e um aumento na produção de alimento. Então, vamos lá. E aí, nós vamos ver, olha só. No primeiro momento, eu tenho um terreno, como já havia falado, eu tenho ele dividido em três partes. Duas delas produzem, um descansa. No segundo ano, aquele que estava produzindo descanse, e aquele que estava em descanso produz. E assim, no terceiro ano, acontece da mesma forma. Sendo que, em um determinado período, todas aquelas áreas que estavam sendo divididas, elas passam a produzir, e isso faz com que a produção de alimento aumente. Esse foi apenas o início, por assim dizer, das transformações ocorridas naquela época. Outras alterações contribuíram para as melhorias na agricultura. Quais foram os arados? Arado romano foi substituído pela churra, arado com lâmina de metal que penetrava mais profundamente no solo. O cavalo passou a ser utilizado para puxar o arado, que aumentou a agilidade e a produtividade nos campos. Ainda ampliou-se o uso dos moinhos, movido à água ou pelo vento. E todas essas inovações, elas possibilitaram, todas essas transformações, que não deixam de ser inovações, elas possibilitaram uma melhoria na produção agrícola daquela época. Essas melhorias, essas transformações, possibilitaram que aquelas pessoas também tivessem uma melhora na sua vida, no seu cotidiano, onde o trabalho que antes esse arado era puxado por mãos humanas, agora já estão utilizando o cavalo, já utilizaram, passaram a usar o cavalo. E essas melhorias trouxeram para essas pessoas uma melhor qualidade de vida para aquela época. Então, vamos lá. Essas inovações, tanto possibilitaram o aumento da produção de alimento, quanto a promover melhorias na qualidade de vida da população na Idade Média. Continuando, agora nós vamos passar bem rapidinho, porque nós já fizemos a correção dessa atividade, e vamos iniciar hoje uma nova, vamos dizer assim, um novo subtítulo do mundo medieval. Transformações na Cidade. Nós vimos que durante o período medieval, boa parte da população saiu da cidade para o campo. Mas agora nós vimos que as transformações, entre aspas, tecnológicas, possibilitaram um aumento na produção de alimento. Se aumentou a produção de alimento, algo também vai ser transformado. E essa produção, vamos lá, houve excedente? Como foi que fizeram com o excedente? Aí nós vamos conhecer essas transformações que aconteceram nas cidades, e vamos fazer uma ponte entre as transformações que aconteceram na Idade Média, com as transformações que aconteceram nas cidades naquela época. As transformações que ocorreram a partir do século XI, não atingiram apenas o meio rural, ou seja, não foi apenas o campo que melhorou. Com o aumento populacional e com as cruzadas, as trocas comerciais e a produção artesanal se ampliaram, que contribuiu para aumentar a circulação nas cidades. O clima de estabilidade recuperado após o fim das invasões germânicas também foi fundamental para as cidades crescerem. Ou seja, as transformações que aconteceram nas cidades daquela época, elas tiveram fatores. E quais foram esses fatores? O aumento populacional, associado também com as cruzadas, as trocas comerciais e a produção artesanal. Esses fatores fizeram com que as cidades crescessem. E se elas crescem, elas também se transformam. O trabalho artesanal, por exemplo, naquela época, em grande parte passou a ser organizado pelas cooperações de ofício. Essas associações de trabalhadores reuniam artesão que partilhavam as mesmas profissões, como ferreiro, tecelões e carpinteiro. As corporações de ofício tinham como objetivo defender os interesses dos artesãos em relação ao preço e aos padrões de qualidade do produto, por exemplo. Essas organizações tinham também uma participação ativa na comunidade local, como auxiliar na construção de capelas e escola. Ou seja, o trabalho do campo muda, e essa mudança lá no campo traz também mudanças significativas que fazem com que as cidades cresçam. O trabalho artesanal, ele é organizado e é criado uma cooperação, uma corporação de ofício, onde naquelas organizações se une vários artesãos e onde há uma gerência, uma administração do preço dos produtos produzidos por eles, da forma como esses produtos sairiam daquelas organizações e iriam para o consumidor daqueles produtos. Tudo isso deu potencialidade para que as cidades daquela época começassem a crescer e também a se desenvolver. O crescimento do comércio possibilitou que um novo grupo social surgisse os comerciantes que acumulavam riqueza. Ora, eu tenho uma melhoria no campo, as cidades começam a crescer, organizações que organizam o trabalho desses artesãos, elas começam a funcionar e tudo isso potencializa o comércio da cidade. Olha só, o que antes estava focado, a atividade agrícola era uma atividade muito importante, a primeira, agora, por conta das transformações no campo, essas transformações perpassam para as cidades e as cidades começam a se desenvolver. E aí também começam o comércio a crescer. E esse crescimento possibilitou o surgimento de uma nova classe social, que eram os burgueses. Com o tempo, esse grupo social foi se tornando cada vez mais importante, sobretudo com uma ampliação das cidades, que foram adquirindo certa independência em relação aos poderes dos senhores feudal. Já não eram mais os senhores feudal que tinham todo o peso da economia nas suas mãos. Esse peso, vamos dizer, foi dividida a produção de riquezas, que antes estavam no campo, ela começa também a se direcionar para as cidades. Então, vamos lá, meus queridos. As atividades comercial. No auge do feudalismo, só lembrando, o feudalismo foi um sistema socioeconômico em que a maioria da população europeia vivia nos feudos. O comércio passava por um período de declínio. A maioria da população vivia nos campos, onde a produção era dividida, por assim dizer, com os senhores feudais, que ficavam com a melhor produção, com a maioria da produção. Porém, com as diversas transformações que atingiram a sociedade europeia, as trocas comerciais começaram a crescer. Lembra? Transformações no campo, as cidades começam a crescer. A partir do crescimento das cidades, a produção, o comércio, começa também a se desenvolver. E esse comércio, ele traz para a cidade ainda mais uma significância muito grande, pois é justamente a partir da prática do comércio que essas cidades começam a se desenvolver ainda mais. O comércio se desenvolvia principalmente nas regiões urbanas e nas feiras, que eram formadas em locais de encontro ao longo das rodas comerciais. As feiras, elas possibilitavam a reunião de comerciantes de diversas regiões, que traziam uma variedade de mercadoria. Ou seja, esses comerciantes, eles realizavam inicialmente trocas comerciais, mas as feiras, elas foram organizadas justamente no seu ponto de encontro, onde aqueles comerciantes se organizavam, se reuniam ou se encontravam. A partir dali foi sendo construídas as feiras, e essas feiras possibilitavam a troca comercial com mais ênfase. Havia uma intensa movimentação, por exemplo, de moedas e mercadorias, e pessoas também. Contudo, um problema afetava as trocas comerciais, a grande diversidade de moedas existentes naquela época. Para que você entenda, é lembrar que os comerciantes, eles faziam o comércio através das trocas entre eles, mas os comerciantes não moravam no mesmo lugar. Ou seja, cada um daqueles comerciantes, eles vendiam um produto, e cada um tinha, lá no seu país, no seu local, tinha sua moeda própria. E isso gerou um problema. Como eu vou trocar, por exemplo, dólar por real, sem eu ter quem faça essa transferência, ou essa mudança de uma moeda para outra? E aí surge, mais uma vez surge, um outro grupo, entre aspas, um grupo também social, que foi o grupo dos cambistas. Essas pessoas eram responsáveis por organizar as trocas comerciais e as negociações, verificando os valores das diversas moedas que reagiam à economia naquele período. Ao longo dos anos, essas trocas comerciais, elas foram se tornando cada vez mais complexas. E os cambistas que faziam, vamos dizer, a mudança de uma moeda para outra, eles acabaram se transformando num grupo ainda mais poderoso, os banqueiros. Por quê? Porque eles faziam, além de eles fazerem a mudança de uma moeda para outra, eles também faziam empréstimos. E com isso, eles se transformam, os cambistas que faziam a mudança da moeda, eles também tinham o poder aquisitivo de fazer empréstimos. E poder até também fazer depósito. Com eles, lucravam, eles lucravam de duas maneiras, eles emprestavam certamente a juros e com aquele que ele, o excedente ou lucro que ele obtinha, ele deixava ali, depositado. Com isso, eles lucravam com a cobrança de juros e passaram a acumular riqueza. A igreja católica, por sua vez, condenava aquela prática, porque ela dizia que aquilo tudo, o juro que representava a venda, a venda do lucro, da venda do tempo. E isso, os cambistas ou os banqueiros não tinham controle, porque o tempo quem controla é Deus. Por isso, eles diziam controle divino e não de um produto comum. O tempo não é um produto comum. Vamos lá. Continuando. Mudança na arquitetura das igrejas. Todas essas mudanças, elas permitiram que não só na parte, por assim dizer, urbana, mas essa transformação, crescimento das cidades, as mudanças no comércio, as transformações, surgimento de novos grupos sociais, isso trouxe também mudanças para a arquitetura das igrejas daquela época. Essas mudanças que vinham ocorrendo na sociedade europeia durante a Idade Média refletiram também na forma da organização das construções, inclusive das igrejas. E aí eu chamo a atenção de vocês para que vocês façam a leitura visual dessas igrejas. Como uma obra arquitetônica tão bonita, tão significativa, foi realizada pensando nos meios tecnológicos que a engenharia hoje tem, a gente volta lá para o mundo medieval e pensa, nossa, mas como eles foram extremamente inteligentes, hábeis, porque a gente vê luxo, luxo, a gente vê imponência nas igrejas daquela época. Com o fim das invasões e com as transformações que ampliaram a circulação de pessoas e do comércio, as igrejas passaram a ser construídas no estilo gótico, verticalizadas e com amplas janelas a fim de obter luminosidade. Nós vemos aí uma igreja onde uma das suas características maior é a verticalidade. Vocês veem o quanto elas apontam para o céu. Olha só. E olha só as suas janelas. Onde essas janelas, na grande maioria delas, havia os vitrais, justamente para possibilitar essa luminosidade. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês possam fazer as atividades com êxito. E até a próxima. Beijo, meus amores.